Tá apanhando com o diagnóstico de bomba de combustível e eu tenho um macetinho pra você medir a tensão de alimentação da bomba ali no plug de uma forma infalível, pra você não sofrer de repente com uma resistência elétrica na afiação, seja no negativo ou no positivo, cara, ele te bate muita cabeça com defeito intermitente. Bora ver? Parece simples, mas é fundamental. Tá vendo como que tá ligado o meu multímetro aqui com duas agulhas no plug, ou seja, com carga. O que é carga? É a força que a eletricidade tem que fazer aí pra movimentar essa bomba, ou seja, tem uma corrente aí poderosa de vários amperes, cerca de 7 amperes rolando aí, graças, a bomba tá ativada. Se eu medir a alimentação nesse plug com ele desligado, ou seja, sem carga, sem a força, né, sem a bomba, eu posso me dar nada. Sabe por quê? Se tiver uma resistência elétrica na afiação, se não tá em carga, eu não vejo, eu vou encontrar lá a tensão de bateria, a hora que eu ligar na bomba, a tensão vai desaparecer. E esse chicotinho aqui, simples de multímetro com duas agulhas, cara, é matador. Uma dica que parece ser muito simples, mas já me salvou várias vezes e eu vivo fazendo suporte pro telefone, pra galera aí pelo Brasil, e o pessoal sempre bate cabeça com isso, tá? Cara, eu já sofri com isso, por isso que eu tô, que nem gato escaldado. Quando você tá com o plug desligado, não tá fluindo a corrente, você vai encontrar a tensão de bateria. Quando você coloca o plug na bomba, que a corrente começa a fluir, aí a resistência, o defeito real, por exemplo, numa emenda de um alarme velho, que o cara tirou, ou um corta-corrente com defeito, né, essa resistência aparece só quando tá em carga. Então eu tiro o plug, encontro tensão, ligo, cadê a tensão? Ela some, e aí eu falo, pô, é bomba, cara. Eu testei aqui desligado? Não, você não testa desligado, você testa ligado em carga, e aí você vai encontrar a tensão real. Claro que eu posso encontrar uma tensão mais baixa. Ali eu tô encontrando quase 13 volts, vamos dizer que eu estivesse encontrando 11 volts. Opa, 11 volts? Vou passando a mão na afiação, vou encontrando uma emenda, um plug quente, sabe, ou um corta-corrente aquecido, que identifica, me ajuda a encontrar uma resistência ou um mau contato na afiação, ela aquece. Até com aqueles detectores de infravermelho, sabe, você consegue ver isso. Mas enfim, cara, vai testar a alimentação da bomba, sempre com ela em carga. Duas agulhas nas costas do terminal. Ah, tudo bem, pode ser a afiação lá dentro, pode ser mau contato no plug, pode ser tudo. Mas se for um problema na afiação, em um plug, uma emenda, ou qualquer coisa, um corta-corrente, geralmente ali embaixo do painel, esse testezinho, cara, você cata fácil, tá bom? Beleza? Gostou? Dá um like, compartilha. E a gente se vê na próxima dica. Até lá.